Olá, salve família, tudo bem com vocês? Eu sou o Iaco e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre o novo programa que vai estar chegando no dia 2 de novembro com a nova atualização aí também, que vai trazer a nova classe, vai trazer a mudança de classe também. Se chama Draco Stacking Program, e além desse programa eu quero dizer pra vocês se prepararem porque agora é a hora em que o jogo realmente vai começar a caminhar, agora você vai ter oportunidade tanto de crescer no jogo quanto faturar dinheiro de verdade. Quando eu falo faturar dinheiro de verdade, eu falo você faturar R$1.500, R$2.000, R$3.000, R$4.000 por mês ou até mais dependendo do alcance que esse jogo tiver ao longo desse tempo. Eu acredito muito no Mi4, tá galera? Acredito que é um jogo bastante promissor, assim como o Cabal Online foi durante muito tempo não sei se vocês conhecem, mas eu fui jogador de Cabal Online desde quando ele foi lançado lá em 2006, 2007, não me lembro muito bem. E o Cabal, ele se perdurou durante muito tempo, né? Ele ficou famoso e ganhou bastante potencial durante muito tempo por conta dos itens raros, né? Raríssimos que eram encontrados nele ali e itens que, probabilidade baixíssima de serem dropados, eram, vamos dizer assim, comercializados dentro do jogo, entendeu? Quando acontecia de alguém dropar um item desse, raríssimo chegava alguém que tinha muito dinheiro e ia lá e comprava na mão dessas pessoas. Consequentemente, mudava vidas, né? De quem dropava esses itens. Então, acredito que, assim como no Cabal foi assim, no Mi4 também vai ser assim e a gente vai ter oportunidade muito grande aí de tá mudando nossas vidas, entendeu? Tá tirando uma renda extra, entendeu? Tá comprando, sei lá, um carro com dinheiro do jogo. É coisa muito louca mesmo, mano. Todo mundo vai ter essa oportunidade. E é por isso que eu venho falar pra vocês primeiramente desse programa do Dragon's Tracking Program aqui, né? Então, vamos lá. Eu vou assistir um videozinho com vocês aqui, que é a introdução dele. Vou fazer alguns comentários, tá? E a partir daí vocês vão entender melhor como que vai funcionar esse programa e eu vou falar sobre outras coisas que vão vir no jogo também, beleza? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Bora que bora! Beleza, a legenda tá ativada, mas não tá. Aí, ó. Ó, então hoje ela vai mostrar o programa Draco Stacking Program Vamos lá, é... O Draco Stacking Program, galera, é uma espécie de programa de apostas onde não há perdedor. Todo mundo pode apostar, mas não há perdedor. Como assim, Akv, não há perdedor? Não há perdedor porque você tem o retorno, tá? Do que você investiu nessa aposta, caso você não ganhe o item que você selecionou ali, né? Que você apostou em cima dele, beleza? Então vamos continuar aqui. Vamos lá, então todos os jogadores de Mir4 que possuem Draco Podem participar de vários pools, né? Pools é as apostas. Podem participar de várias apostas ao mesmo tempo, né? Na verdade, pools não é aposta. Pools é... Eu esqueci a tradução correta agora. Mas pools é... Mano, depois vocês pesquisam o que é pools aí. Mas vocês vão poder participar de várias apostas ao mesmo tempo, entendeu? E tudo que você precisa é ter o mínimo de Draco necessário, tá? Então assim, vai ter apostas lá que vão precisar de 10 Dracos, 100 Dracos. Então pra você poder entrar, você tem que ter essa quantidade mínima pra você apostar. Se você tiver, você vai poder apostar nesses itens e vai poder apostar em outros itens também consequentemente, entendeu? Então você vai poder apostar em várias coisas que tiverem ali, entendeu? Sem medo algum. Você só precisa de ter a quantidade mínima, tá? Pra poder estar apostando nesses itens. Pera aí. Vou voltar essa parte aqui que é bem interessante, ó. Vocês podem ver que tem várias raridades, né? Nesse Draco Stacking Program. E os itens que serão aceitos, galera, serão os itens que tiverem marcados com essa opçãozinha aqui do X Draco, tá? Isso aqui, ó, permite que o item seja negociável no site do X Draco, tá? Eu expliquei isso em um outro vídeo. Vai começar a dropar itens, né? Tanto épicos quanto lendários que virão com esse emblemazinho aqui do X Draco. E apenas esses itens dropados, né? Que venham com esses emblemazinhos poderão ser negociados. Iaco, vai ter item raro? Vai ter item em comum, verde? Não, não vai ter, mano. Pelo que eu entendi, vai ser só item épico e lendário. E mesmo assim, eles vão ter chance de dropar com esse emblemazinho do X Draco. Então, não é todo item que vai vir pro mercado aqui do site, não, tá? Geralmente vai ser os melhores itens mesmo, tá? Com os melhores atributos. E, não, acredito que não tem como colocar isso em um item, tá? Não tem como craftar o item e fazer ele virar negociável assim, não, tá? E, então, prosseguindo aqui, dependendo do item, galera, o leilão dele, né, vai ser maior ou menor, tá? Vai estar utilizando mais tempo ou menos tempo. E também a quantidade de Draco requerida pra você entrar. Então, um item épico vai gastar menos Draco pra entrar na aposta do que um item lendário, tá? Não é o mesmo pra todos os itens, não. Aqui ela fala nessa mensagem, né, que o Draco Stacking Program, você não perde o que você acumulou, né, durante essas apostas. Você é reposto 100%, entendeu, de tudo que você investiu naquela aposta assim que acaba aquela rodada, ok? Lembrando que só vai ter um ganhador, né? Ó, agora eles deram uma informação aqui bem interessante, né, que é como é que vai funcionar. Você tem um item lá lendário, ele vai ficar em aposta, né, durante 30 dias. As pessoas que entrarem primeiro vão estar depositando, né, naquele item lendário, vai jogar, sei lá, 100 Dracos de começo. E as outras vão vir também, entendeu, consequentemente apostando. Mas o que acontece aqui, ó, vai explicar aqui agora. Eu vou ter que deixar rolar pra mim dar uma explicação melhor ainda pra vocês entenderem melhor agora. Olha aí que é o olho. Olha lá, em primeiro lugar, um número maior de apostas pode aumentar a probabilidade de ganhar o lance. Se Stacking tiver mais Draco do que outros jogadores, a probabilidade de ganhar o lance também aumentará de acordo com a proporção. Se o número de Dracos em piquetagem for maior do que o número de Dracos em um específico, a probabilidade de ganhar um lance aumentará. Essa explicação aqui não dá pra entender nada, basicamente. Eu li aqui e achei que tava explicando alguma coisa melhor, mas não tá dando pra explicar basicamente nada. Eu vou explicar pra vocês melhor como é que funciona esse tipo de pool, né, esse tipo de aposta. Esse tipo de aposta, galera, eu já joguei outros jogos, né, não deu inclusive o mobile, tá. Eu era moderador de um aplicativo há um tempo atrás, né, chamado Rago, e lá tinha esse tipo de piquetagem, de aposta, de pool. Né, como é que funcionava? Entrou um item raro, né, um item lendário aqui. Vou dar o exemplo do jogo, mas falando do outro jogo que eu era moderador. Entrou um item lendário, 30 dias. Eu tenho lá meus 100 Dracos. Então, eu vou pegar e vou injetar meus 100 Dracos. Vapo! Aí chega outra pessoa, né, e injeta 10 Dracos. Pum! 100 Dracos, vocês concordam que vai dar uma porcentagem muito maior do que uma porcentagem de quem gastou 10 Dracos. Vocês concordam? Beleza. Só que o que acontece? São muitas pessoas que vão estar apostando ao mesmo tempo. Então, acaba que, vamos supor, cada um começa a entrar. Vamos supor que vai ter muitas pessoas com medo de entrar nessa aposta. Então, todo mundo vai injetando um Draco só. Todo mundo vai injetando. Aí foi mil pessoas que injetaram um Draco. Ou seja, mil pessoas injetaram um Draco, né, que vale mais do que 100 Dracos meus. Porém... O papai tá gravando, filho. Pegou o celular? Então, o que acontece? Mil Dracos vai ser mais do que os meus 100 Dracos injetados. Porém, é por uma pessoa. Então, cada uma dessas pessoas injetou um Draco só. Então, elas vão receber a porcentagem mediante a esse 1 Draco que elas depositaram. E eu receberei a porcentagem mediante do meu 100 Dracos. O tempo vai passando e quando eu estiver próximo da finalização dessas apostas, o que vai acontecer? Você vai ver que eu vou ter uma porcentagem de 30%, 40%, porque eu fui um dos que mais injetei no início. E a galera que entrou no final depositando, entrou depositando menos. Entrou uma maior quantidade de depósitos, porém, eu fui o que mais depositei no início. Então, a porcentagem vem maior pra mim, consequentemente, e a chance maior de ganhar será minha. A não ser que venha outra pessoa e injete, sei lá, 150 Dracos no final. O problema de injetar 150 Dracos no final, ela vai ter mais Dracos do que eu. Porém, a porcentagem ali, entendeu? Ainda vai estar mais voltada pra mim, porque chegou uma quantidade muito grande de depósitos de outras pessoas também. Entendeu? Então, assim, é muito importante que você deposite logo no começo uma quantidade boa. Olha lá. Ó, aqui tá dizendo o seguinte. No entanto, o stacking precoce do Draco terá um impacto maior na taxa de vitórias do que o stacking de curto prazo, por exemplo. Vocês entenderam como é que vai funcionar? É o que eu acabei de explicar. Ou seja, se você estaca no primeiro dia e já joga tudo, pau, mil Draco. Mano, a porcentagem maior já é sua. Pra galera correr atrás dessa porcentagem vai ser difícil, porque já vai ter mil, dois mil jogadores que injetaram também uma porcentagem ali. Entendeu? E meio que tem um limite, assim, entendeu? De aposta. Não tem limite, mas meio que tem. Então, tipo, quem colocou primeiro vai ter mais chance de ganhar. Tá ligado? Olha lá, tá vendo? Ó, no primeiro dia, eles deram um exemplo aqui. No primeiro dia, o camarada jogou 100 Dracos. Aí, no segundo dia, o outro camarada jogou 50 Dracos também. Só que o que acontece? O quem jogou no primeiro dia, jogou quando tinha quase ninguém apostando. Ele foi o primeiro. Entendeu? Eu jogar 50 Dracos. Depois vieram, sei lá, 100 mil jogadores e jogaram um Draco, cada um. Ou seja, cada jogador recebeu 0,01% de chance. Ele não, ele recebeu 5%. Ele foi o primeiro que jogou muito ali e não teve espaço pra outros jogadores jogarem muito também. Então, se você acha que vai virar o jogo no final, não vai virar, tá ligado? Não vai virar. É tudo calculado, tudo certinho. Porque a porcentagem é dividida por igual, sacou? Existe uma porcentagem de 100%. Ela é dividida pela quantidade de depósitos. Só que quem iniciou com o maior depósito vai pegar aquela maior porcentagem. Depois as outras porcentagens vão ficar ali pra serem divididas. Porque no dia 2. Então, no dia que terminar a piquetagem, o período, vai ser determinado o vencedor. E esse vencedor vai perder os Dracos, logicamente, né? Ele injetou lá 100 Dracos, 150 Dracos, 1000 Dracos. Esses 1000 Dracos, entendeu? Vão ser captados pelo jogo, tá? Só que agora tem uma coisa bem interessante, ó. Agora é o que é mais interessante nesse Draco Staking Program. Por quê? Porque mesmo que você não tenha ganhado, tá? O item, né? Em questão. E mesmo que você tenha 100% do retorno dos seus Dracos ali. Você ainda vai sair mais ganhando do que qualquer coisa, tá ligado? Ah, Yaka, entrei, mas não ganhei nada. Não, você vai ganhar sim. Porque tudo que foi arrecadado do vencedor, tá? Tudo que foi arrecadado ali do vencedor, que ele utilizou pra tá ganhando, vai ser distribuído como forma de bônus, entendeu? Pra galera que participou ali do... Dessa aposta também. Ou seja, você só ganha, mano. Nunca perde. Ó, o Draco com mais estaquetamento não garante vitória. Então, lembrando. Quantidade maior de Draco não garante vitória, tá? O número e o tempo apenas aumentam a taxa de vitórias. Qualquer participante do pool de apostas tem chance de ganhar. Não é porque você tá com a quantidade maior de Draco injetado, com a porcentagem maior, que você vai ganhar também, tá? Isso é sorte, tá? Pode ser uma pessoa que tem aí 30% de chance de ganhar e outra pessoa que tem apenas 2% ganha o item e você não, tá? Ó, não há perdedores no programa de destacamento de Draco, porque contanto que você participe, é possível de ganhar adereço, ditação ou bônus de fixação. Draco, todos são vencedores. Bom, agora que já falamos sobre o Draco Stacking Program, eu vou falar um pouco... Meu cabelo tá todo bagunçado, meu Deus do céu. Bom, galera, então eu acho que vocês entenderam bem como é que funciona o Draco Stacking Program e junto com ele, tá? Vai tá chegando alguns outros programas aí, né? Que é o... Que é o... NFT do game, né? E vai abrir uma proporção muito grande aí e oportunidade de vendas, né? De personagens e itens. Então, mano, a gente tem que ficar ligado agora nisso, porque o X-Draco, né? Esse novo programa, na verdade o Draco Stacking Program, né? Junto com o X-Draco, vai ser um programa que vai expandir muito, mas muito mesmo aí o conteúdo de Mirfor. E quando eu falo expandir, eu falo que vai expandir mesmo no mundo inteiro, mano. Muita gente vai começar a querer jogar o jogo, até porque a moeda vai se valorizar, tá? Vai se valorizar, vai ter mais jogadores querendo comprar, entendeu? Dracos pra fazer o quê? Pra entrar nesses leilões. Uma vez... Uma vez que esse Draco é retornado 100%, não há percas desse Draco. Vocês concordam que vai ter mais pessoas querendo investir dinheiro? Mano, tem muitas pessoas hoje em dia que jogam o jogo que são... Médicos, entendeu? Advogados. Pessoas, sei lá, pessoas realmente muito atarefadas, entendeu? Que estão ali, sei lá, um neurocirurgião, cirurgião torácico. Pessoas que quase não tem tempo, entendeu? Pra sentar num PC, jogar, se divertir, ficar forte. Mas essas pessoas gostam de jogos, querem ficar fortes, entendeu? E a única forma delas ficarem fortes é gastando dinheiro no jogo, entendeu? Porém, a empresa não vende um jogo, aliás, não vende um item full pra eles. Não vende um personagem totalmente equipado pra eles. E essa possibilidade agora, entendeu? Com o Draco Staking Program e o NFT chegando, vai abrir essa oportunidade pra essas pessoas. Então, essas pessoas vão entrar no mercado, entendeu? Ali da moeda, vão comprar a moeda, tá? E vão estar apostando. Se eles ganharem o item, perfeito. Se eles não ganharem, eles retornam a moeda e podem apostar novamente, entendeu? Em outros itens até que consigam ganhar algum item, né? E aonde que entra a valorização? Entra a valorização por quê? Quanto mais pessoas compram a moeda, mais alta é o valor que ela vai ficar, entendeu? Quanto maior a demanda por essa moeda, mais pessoas estão querendo comprar ela, maior vai ser o valor dela, entendeu? Então, isso é uma das coisas que vai trazer uma mudança muito grande aí pro Mirfor agora. E, cara, eu tô muito empolgado. Eu não sei vocês, tá? Mas eu tô muito empolgado. E comenta aí no vídeo, deixa o seu comentário. O que você acha a respeito de tudo isso aí? Você acha que vai bombar? Você acha que vai dar pra faturar? Mano, eu tenho experiência do Cabal. Eu digo pelo Cabal. Se o Mirfor vier na mesma trajetória do Cabal online, entendeu? Acredito que daqui em média seis meses, um ano, um ano e meio, vai ter personagens aí valendo 150 mil reais, mano. 250 mil reais. O valor de um apartamento. Então, tipo, vai ter gente que vai conseguir mudar de vida, cara, se vender um personagem desse. Vai ser muito top mesmo, cara. Muito top. Vai ter pessoas que vão comprar carros, entendeu? Ou algumas outras coisas, poder ajudar a família, ter uma renda extra, tá ligado? Ou fazer disso aqui um próprio trabalho. Eu tô apostando muito no jogo mesmo, entendeu? Não quero eludir vocês com falsas esperanças, mas isso pode acontecer sim, tá? Só não criem muitas expectativas, né? Pra caso não dê certo, vocês não ficarem chateados comigo ou ficarem chateados com o jogo aí, tá? É aquele negócio, galera. Tudo é possível, tá? Desde que haja uma boa gestão aí do game, né? Se o jogo for bem gerido, né? Consequentemente ele vai crescer e vai se perdurar durante muito tempo. O Cabal é vivo até hoje. Até hoje gera renda pra galera, entendeu? É um jogo que ficou mais esquecido? É, porque ficou passado, né? Ficou passado, ele ficou atrasado. Cabal até hoje não tem uma versão mobile. Mas é um jogo que é vivo até hoje. E gera renda, entendeu? Pras pessoas até hoje lá, entendeu? Eu acredito que assim será com o MeForce. E ele acompanhar uma gestão boa, entendeu? E acompanhar, né? Durante os anos aí a evolução. Eu tenho certeza que ele vai durar por muito tempo. E vai gerar muita coisa boa pra galera aí, beleza? Então é isso, família. Quero convidar vocês pra assistir minha live lá na twitch.tv. Barra Yakogames Live. Assim que terminar esse vídeo, você cola lá. Se eu não estiver ao vivo, já me segue lá. Porque eu vou estar ao vivo à tarde ou à noite, beleza? No mais é isso. Um beijo. Valeu. Falou. Fui à noite.